Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis e esse aqui é mais um vídeo de colecionável aqui no canal M Reis Geek. Dá uma olhadinha. Que coisita que eu tenho aqui. Coisa linda, né não? Duende Verde, Iron Studios, 1 barra 10, exclusiva, CCXP 2015. Nossa, faz muito tempo, faz, faz muito tempo. Uma das peças mais raras hoje em dia aí pros colecionadores. Uma das peças mais caras inclusive pelo tamanho dela, né? Por tudo que ela valorizou, que ela valorizou, tá muito cara pra comprar. Eu consegui a minha peça. Obrigado ao Luciano Dudu, consegui com ele essa peça. Peça linda e eu vou fazer o unboxing pra vocês aqui. Uma peça que eu cheguei a pensar que eu nunca ia conseguir ter, pelo valor alto e tudo mais. Mas consegui. Ela tá aqui pra eu fazer um vídeo pra vocês e também pra fazer parte aqui da nossa coleção. Beleza? Mas antes de começar o vídeo, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas. Inclusive, ó, vai lá no Instagram. Vou fazer um stories agora no Instagram, tá? Então vou falar com vocês aqui e com o pessoal do Instagram, que é o seguinte, vamos lá. Pessoal, tô gravando um vídeo agora, tá? Então, aqui ó, olha lá o pessoal lá do YouTube, tá? Tô gravando um vídeo agora. Então, se você ainda não conhece o canal no YouTube, você vai no YouTube e acessa M Reis Geek lá. E se você, você aí do YouTube, não conhece ainda o Instagram do canal, o M Reis Geek, vai lá no Instagram e também segue a gente. Beleza? Segue a gente no Instagram e vocês seguem a gente no YouTube. Fechado? Então, bora pro vídeo. E vocês, acessa lá que o vídeo já deve estar no canal. E como eu falei pra vocês, vamos abrir essa peça incrível. Peça rara. Posso falar que é rara porque é muito difícil de encontrar, principalmente num valor acessível, né? Já é diferenciada porque ela é maior do que eu imaginava. Achava ela que ela fosse um pouquinho menor. Nunca tinha visto pessoalmente, nem a caixa dela tinha visto pessoalmente. Então, já me surpreendeu pelo tamanho da caixa. Pronto. Tirei da caixa. Símbolo da Iron pra cima. Nesse caso tem dois símbolos da Iron, então não sei qual que fica pra cima. Vou deixar assim. Beleza? Ó. A caixa é linda, viu? Essa caixa é muito bonita, né? Toda da abóbora, né? Que é a arma do Andy Verde. Muito bonita. Muito bem embalada, por sinal. Pronto. Vamos abrir aqui. Opa. Vamos primeiro pra base. Que a base dessa peça é gigantesca. E o tamanho da caixa é muito por causa da base. Olha o tamanho dessa base. Muito maior do que parecia, na verdade, né? Muito maior do que eu imaginava. Olha o tamanho dessa base, cara. Meu, tamanho de peça 1 pra 6, praticamente. Meu, eu tenho uma 1 pra 6 aqui. Tamanho de peça 1 pra 6. Que linda, hein? Nossa, que linda. Ó. Dá pra ver aí. Show de bola. Inclusive, ela é... Isso aqui é o formato, né? Da fumaça. Que tá saindo do planador do Duende. E vamos ao Duende, né? Poxa. E eu ficava vendo assim, falei... Nossa, muita gente fala dessa peça, né? Ela ficou cara. Todo mundo fala que adora a peça. E eu vi a peça, ela era realmente muito bonita, mas eu não entendia. Mas com ela pessoalmente, você consegue ver que realmente... Que peça linda, viu? Que peça linda. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Vocês sabem que vai ter no final do vídeo. Eu vou colocar um zoom bem legal aí pra vocês darem uma olhadinha nela com detalhes. Encaixou. Encaixou perfeitamente nos dois pontos. Tem dois pontos de encaixe. E ele fica aqui planando. E essa fumaça aparece, tá vendo? Que peça, hein? Que peça. Vou dar o zoom pra vocês. Pra vocês verem bem de pertinho cada detalhe da peça. Olha esses detalhes da frente do personagem. A textura dele, o efeito da abóbora, né? Muito legal. A bolsa dele é meio solta. Realmente tá muito bonito. Olha o efeito do planador, ó. Saindo fumaça. Tá ficando... Tem um fogo, né? Fica meio vermelho. Depois vai ficando branco. O efeito... E o efeito é gigantesco, ó. Vai até a base. Tem dois encaixes. O encaixe aqui. E o outro encaixe é o planador. A parte vermelha ali. O pé dele vem encaixado bem legal também. Mas é... Não é a gente que encaixa. Já vem encaixado. Como vocês viram antes, né? Quando eu montei. Olha a textura. Olha a textura. Cara dele bem... Macabra, né? Bem duende mesmo. Comics bacana. Roupa dele roxa. É uma peça realmente... Diferenciada. Eu não sei se, né? O pessoal tá vendendo ela muito cara aí. Tô achando que ela não vale isso tudo, assim. Ela vale por qualidade, né? Mas é uma peça 1 barra 10. Sendo vendida a preço de 1 barra 6 ou 1 barra 4, né? Mas... Falar de coisa boa, né? Eu consegui a peça e ela é realmente muito linda. Olha o efeito total da peça. Olha que legal que fica. Fica bem legal, né? E aí ela paradinha pra você ver em detalhe a frente dela. Tá muito linda essa peça. E é isso, pessoal. Gostaram? Linda, né? Caro detalhezinho. Vocês viram que eu inaugurei uma forma diferente de mostrar o zoom pra vocês, né? Uma plataforma onde ele vai girando aí. Vocês vão vendo cada detalhe. Ficou muito melhor, né? Agora ficou mais bacana pra você ver a peça sem a câmera mexer. Fica tudo mais profissional, né? Não quero que seja profissional, mas fica mais legal de acompanhar a peça. Dá pra ver cada detalhe melhor. E a peça linda vai combinar bastante com o meu conjunto, vai? Com o meu set do Homem-Aranha que eu tenho aqui, né? Aqui no canal tem várias peças que você pode ver aí do Homem-Aranha que eu já fiz um box aí. Tem o Homem-Aranha pra 4 aqui da Iron também. Tem o Carnificina, ou seja, tem o Venom também que eu fiz um box aqui pra vocês. Então é só você ir no canal e procurar que vocês vão ver o set bem bacana que eu tenho do Homem-Aranha. Essa peça é uma das mais raras que tem da Iron. Não sei se é a peça mais valiosa, mais rara da Iron, 1 barra 10. Mas é uma das... Eu tenho umas outras também que são bem procuradas, né? São bem quistas por quem coleciona. Que são as peças da DC, né? Que é o Gavião Negro, que eu tenho um unboxing dele aí aqui no canal. Tem também o Aquaman Comics, que também tem vídeo aqui no canal. E tem também o Kilowog, que também tem vídeo aqui no canal. Eu tenho essas peças. Tenho mostrando aqui. São peças muito raras, né? Que todo mundo procura. E essa aqui é uma que eu achei que eu não ia ter, mas consegui. Ainda trouxe o vídeo pra vocês. Beleza? E é isso, gente. Quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, então. E também compartilhar esse vídeo pro máximo de pessoas. Pra quem gosta de colecionar, pra quem não conhece a peça. Dá uma olhadinha. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau.